Música Oficial Azenzastis Anrai, que a azar inocêncio de Jesus saber considera Ministério de Justiça, lei a plano, nebediak, atuzer estocaderneta passaporte Nuneikusmai, estocaderneta passaporte, menos sobre dificulta Cidadão Timor-Oansira, neviazem a tuba estrangeiro Música O plano é que o Ministério de Justiça já está fazendo Também é que a renação já está fazendo, é que o ensaio facilita a cidadão Cidadão Timor-Oansira, que é a tal viaja para o Rio É que o governo, o Ministério da Justiça e o Departamento do Natariado E o plano é que o dia Então o protesto é que a exigência da união e a cidadão E a fulano março, o Ministério da Justiça contratou na companhia Vista Mitra Notales, o total orçamento O Rio Nato Sia Resin, onde produz Caderneta passaporte e phone Leve processo, produção, selor e tempo Fulancia, Emerenciana Martins, Jacinto Fuca, Xiemen E aí E aí E aí E aí